Oi gente, hoje eu vou fazer para vocês uma torta de frango deliciosa, muito fácil de se preparar. Torta de frango de frigideira. Mas antes de ir para a receita, já deixe seu joinha, comente, compartilhe. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as novidades. Vamos lá? Para o recheio, frango, azeite, cebola, alho, ervilhas, azeitonas, molho pronto, colorau, orégano, salsinha e sal. Para a massa, leite, farinha de trigo, azeite, amido de milho, queijo parmesão ralado, ovos, fermento em pó e sal. Azeite para untar a frigideira. Vou começar preparando o recheio. Vou acender o fogo. Vou colocar um fiozinho de azeite. Umas duas colheres de sopa. Vou esperar aquecer um pouquinho para colocar a cebola. Vou colocar a cebola. Estou usando uma cebola grande. Se você não gostar muito de cebola, pode colocar uma menorzinha. O alho. O alho é um dentinho bem pequenininho. E vou deixar dourar um pouquinho. Quando estiver dourado, eu volto. Já deu uma leve dourada. Vou colocar o colorau. Vou acrescentar o frango cozido, desfiado. E eu cozinhei esse frango com sal. Coloquei na panela de pressão, cobri com água, coloquei sal e deixei cozinhando por 30 minutos, para ficar bem macio. Eu cozinhei no fogo baixo, tá? Esperei a pressão sair sozinha. E depois desfiei o frango. Vou abaixar o fogo. Vou colocar o orégano. Só uma pitadinha de orégano. Gente, tempero é a gosto. Vocês podem usar o tempero que vocês quiserem. O tempero que a família de vocês gosta. Molho pronto. Quem quiser, pode acrescentar requeijão. Fica muito bom também. É esse molho que vai dar umidade para o recheio. Eu coloquei meio sachê e eu vou colocar mais meio sachê. O total é um sachê de molho, tá? De 340 gramas. Misturar. Olha só como fica bonito. Vou experimentar para saber se tá bom de sal. Eu cozinhei o frango com sal e o molho também tem sal. Hum, gente, perfeito. Para mim, não precisa acrescentar sal. Mas aí sal é a gosto. Vai depender de quanto você colocar de sal para cozinhar o seu frango. Vou colocar ervilha. Quem quiser pode colocar milho. Fica bom também. E já posso desligar o fogo. Vou esperar esse recheio esfriar um pouquinho para começar a preparar a massa. E daqui a pouco eu volto. Vou preparar a massa no liquidificador. Aqui eu vou colocar primeiro os ingredientes líquidos. Aqui eu tenho os ovos. E eu vou tirar a película dos ovos. Sempre mostro isso para vocês. Olha. É a película que deixa o cheiro e o gosto forte de ovo. Na sua torta, no seu bolo. Vou colocar os ovos. O azeite. Estou usando azeite, mas quem quiser pode colocar óleo. E pode também substituir por manteiga. Aí no caso, duas colheres de sopa. Leite. E agora eu coloco os secos. Queijo parmesão ralado. O amido de milho. O amido de milho vai dar uma leveza nessa massa. Farinha de trigo. E o sal. Cuidado com o sal. Porque o queijo ralado contém sal. Então eu estou usando só uma colherzinha de café. E eu uso essas colherzinhas para medir para vocês. E agora é só bater. Vou bater por uns dois minutinhos. Dois minutinhos. Vou colocar o fermento em pó. E só vou ligar o liquidificador para misturar. Coisa de segundos. Não vou bater muito tempo não. É só uns segundinhos. A xícara que eu usei para medir a farinha de trigo foi essa. E é uma xícara de 250 ml. Prontinho. Só isso. E agora é só montar a torta. Para fazer essa torta. É preciso ter uma frigideira antiaderente. E com tampa. Tampa dá para improvisar, né? Essa minha frigideira é número 24. Vou colocar um pouquinho de azeite. E vou untar essa frigideira com azeite. Bem untadinha. Vou colocar um pouco da massa aqui. E guardar a outra metade para cobrir a torta. Aqui eu tenho recheio frio. E eu vou acrescentar a salsinha nesse recheio. Olha, o recheio ficou bem úmido. Bem pastosinho. E era isso que eu queria. Para não ficar uma torta seca. Prontinho. Vou colocar o recheio aqui por cima dessa massa. Quem quiser pode fazer essa torta no forno também. Dá certo. Aí é só colocar em uma forma. E untar a forma, tá? A forma precisa ser untada com óleo, azeite e farinha. Tem que polvilhar farinha de trigo. Olha, eu coloquei todo o frango. Vou colocar azeitonas. Azeitonas sem caroço. E eu vou colocar só aqui na lateral. Vou colocar inteira. Porque o meu filho não gosta de azeitona. Então dá para agradar todo mundo, né? Eu coloco aqui na lateral, na beiradinha. E ele come o centro da torta. Mas é legal. Eu, pelo menos eu, gosto de picar a azeitona e misturar no recheio. Eu acho que fica mais saborosa. Mas aí é a gosto, né? E a gente faz para agradar os filhos, o marido. Quem vai comer a torta, né? Olha, aqui é só cobrir com o restante da massa. Que ideia ótima, né? Fica deliciosa, gente. Prático, não gasta tanto gás também, né? E é rapidinho. Vou tampar. E vou levar para o fogo. Fogo bem baixinho. Vou lá mostrar para vocês. Olha. Bem baixinho. Quase apagando. Tá vendo? Vou colocar a frigideira aqui. E vou deixar aqui até ela dourar por baixo. Ela vai começar a dourar por baixo. E vai cozinhar aqui por cima. Ela vai ficar durinha aqui por cima. Aí depois eu vou virar essa torta. Mas aí eu vou mostrando para vocês, tá bom? Já tem uns oito minutinhos que a torta está aqui. E eu vou dar uma olhadinha para ver como que está ficando. Olha, gente. Ela está molha ainda aqui por cima, olha. Mas a lateral já começou a endurecer, tá vendo? Meu fogo é bem baixinho, olha. É assim mesmo. Precisa ser no fogo bem baixinho. Quando ela estiver toda cozidinha aqui por cima, eu vou virar essa torta. Aí eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Tem 25 minutos que a torta está aqui. Olha. Ela já está bem sequinha por cima, tá vendo? Eu vou colocar um pouquinho de azeite aqui em cima. Vou espalhar. Porque eu vou virar essa torta e eu não quero que ela grude no prato. Então eu preciso espalhar um pouquinho de azeite aqui por cima. E agora é a hora de virar. Prato. Vou passar um pouquinho de azeite nele também. Olha. Olha, está soltinha. E eu vou virar essa torta. Vou colocar um prato aqui. E olha. Está pesada, hein? Gente, virei. Olha que bonita. Agora eu volto com a frigideira para o fogo. Deixa eu tirar esse pedacinho. Arranco um pedacinho aqui da torta, ó. Onde é. Bem no... Onde não é antiaderente, está vendo? Vou colocar novamente um pouquinho de azeite aqui, olha. Na frigideira. Vou espalhar. E volto com a torta para cá. Olha, com cuidado, porque ela já está querendo grudar no prato. Vou tampar. Vou deixar ela dourar a parte de baixo, porque ela já está toda cozida. Agora é rapidinho, é coisa de cinco minutos. E quando estiver pronto, eu volto para desenformar e servir vocês. Vou colocar nesse prato aqui. Aí eu viro. Pesado, gente. Vou arrumar, vou ajeitar. Que linda que ficou. Torta, geralmente, se corta fria. Mas hoje eu vou abrir uma exceção e vou cortar para vocês, tá bom? Olha só como ficou bonito. Vamos lá? Vou servir vocês. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Hum, delícia. Gente, fica muito boa. Hum, deliciosa. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.